Este livro foi gravado pelo Serviço Domiciliar, editado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos, lido por Anselmo Denófrio, em julho de 2009, Contos Gauchescos e Lendas do Sul. Autor J. Simões Lopes Neto. O Negro Bonifácio. Se o negro era uma leva, Cruz era um condenado. Mas, Taura, isso era também. Quando houve a carreira grande do Picasso do Major Terêncio e o Tordilho do Nadico, filho do Antunes Gordo, um que era Rengo, quando houve a carreira, digo, foi que o negro mostrou mesmo para o que prestava. Mas foi Caipora. Escute. A Tudinha era a chinoca mais candongueira que havia por aqueles pagos. Um cajetilha da cidade, de uma vez que a viu, botou-lhe uns versos muito lindos, para o caso, que tinha um que dizia que ela era uma... Abre aspas. Chinóca airosa, lindaça como o sol, fresca como uma rosa. Reticência. Fecha aspas. Nota de rodapé. Vamos a ela. Lindaça como o sol, fresca como uma rosa. Esses versos pertencem à poesia, gauchadas, uma das flores do Pampa, de Múcio Teixeira. Eis a quadra de que eles fazem parte. Abre aspas. Duma feita, eu já tinha atravessado o passo, e estava retorvando as bolas junto ao laço, quando vi, a banhar-se, uma chinóca airosa, lindaça como o sol, fresca como uma rosa. Fecha aspas. Voltando ao texto. E o sujeito quis retorçar, porém, ela negou-lhe o estribo, porque já trazia mais de quatro pelo beiço, que eram dali, da querência, e aquele tal dos versos era teatino. Alta e delgada, parecia assim um gerivá, ainda novinho, quando balança a copa verde, tocada de leve por um vento pouco, da tarde. Tinha os pés pequenos e as mãos muito bem torneadas. Cabelo cacheado, as sobrancelhas finas, nariz alinhado. Mas o rebemqueador, o rebemqueador, eram os olhos. Os olhos da tudinha eram assim a modo olhos de viado virar, assustado. Pretos, grandes, com luz dentro, tímidos e, ao mesmo tempo, araganos. Pareciam olhos que estavam sempre ouvindo, ouvindo mais que vendo. Faz-se cor de pêssego maduro, os dentes brancos e lustrosos como o dente de cachorro novo. E os lábios da morocha deviam ser macios como treval, doces como mirim, frescos como polpa de guabiju. E, apesar de arisca, era foliona e embussalava um cristão pelo só falar, tão cativo. No mais, buenassa, sem entono. E tinha de que, porque corria a boca pequena, que ela era filha do capitão Pereirinha, estancieiro, que só ali, nos Guarás, tinha mais de não sei quantas léguas de campo de lei povoado. O certo é que o posto em que ela morava com a mãe, a Cia Fermina, era um mimo. Tinha de um tudo, lavoura, boa cacimba, um rodeíto manso. E a tudinha tinha cavalo amilhado só do andar dela e alguma prata nos preparos. Para essências, isso tinha, e não pouco, com a gente do capitão. O velho, às vezes, ia por lá, cestear, tomar um chimarrão. Pois para a carreira essa tinha acolhido um povarel imenso. E ela veio também com a velha. Velha é um dizer, porque a Cia Fermina ainda fazia um fachadão. E deu o caso que os quatro embeixados também vieram, e um, ou mais de todos, era o nadico. E sem ninguém esperar, também apareceu o negro Bonifácio. É assim que o diabo as arma. Escute. O negro não vinha por ela, não. Antes mais, por farrear, jogar e beber. E ele era um perdidaço pela cachaça e pelo truco e pela taba. E bem montado, vinha, num bagual lobuno rabicano, de machinhos altos, peito de pomba e orelhas finas, de tesoura. Muito bem tosado, a meio cogotilho e de cola atada, em três tranças, bem alto, onde canta o galo. E na garupa, muito refestelada, trazia uma xirua com ar de querendona. Eita, negro pachola. De chapéu de abalarga, botado no cucuruto da cabeça e preso num barbicacho de borlas morrudas, passado pelo nariz. No pescoço, um lenço colorado, com um nó republicano. Na cintura, um tirador de couro de lontra, debruado de tafetá azul e mais cheio de cortados do que manchas, tem um boi salino. E na cintura, atravessado com o entorno, um facão de três palmos, de conta. Na pabulagem, andava sozinho. Quando falava, era alto e grosso e sem olhar para ninguém. Era um governo, o negro. Ora bem. Depois de se mostrar um pouco, o negro apeou a xirua e, já meio entropigaitado, começou a pastorejar a tudinha. E, tirando-se dos seus cuidados, encostou o cavalo rente no dela e, aí no mais, sem um, Deus te salve, sacudiu-lhe um envite para uma paradita na carreira grande. A piguancha relanceou seus olhos de viado assustado e não se deu por achada. Ele repetiu o convite da aposta e ela, então, depois explicou, de puro medo aceitou, devendo ganhar uma libra de doces se ganhasse o tordilho. O tordilho era o do nadico. Ficou fechado o trato. O negro era ginetaço, deu de rédea no lobuno, que virou direito, nos dois pés, e já lhe cravou as chilenas, grandes como um pires, e saiu escaramuçando, meio ladeado. Os quatro brancos se olharam. O nadico estava esverdeado, como o defunto passado. A tudinha pegou logo a caturritá e a coisa foi passando, como esquecida. Mas quê? O negro estava jurado. Escute. Entraram na cancha os parelheiros, todos dois pisando na ponta do casco, muito bem compostos e lindos, de se lavar com um bochecho d'água. Fizeram as partidas. Largaram. Correram. Ganhou de fiador o do nadico, o tordilho. Depois rompeu um vozerio, a gente desparramou-se, parecia um formigueiro desmanchado. As parcerias se juntaram, uns pagavam, outros questionavam, mas tudo se foi arreglando em ordem, porque ninguém foi capaz de apontar mau jogo. E foi-se tomar um vinho que os donos da carreira ofereceram, como gaúchos de alma grande, principalmente o major Terêncio, que era o perdedor. E a tudinha lá foi, de charola. No barulho das saúdes e das caçoadas, quando todos se divertiam, foi que apareceu aquele negro excomungado para aguar o pagode. Esbarrou o cavalo na frente do boliche. Trazia na mão um lenço de sequílios que estendeu a tudinha. Havia perdido, pagava. A morocha parou em meio a um riso que estava rindo e firmou nele uns olhos atravessados, esquisitos, olhos como pra gente que já os conhecesse. E como sentiu que o caso estava mal parado, para evitar o desaguisado, disse. — Faz favor de entregar a mamãe, sim? O negro arrenganhou os beiços, mostrando as canjicas, num pouco caso e repostou. — Ora, misturada, eu sou teu negro, de cambão. — Mas não piada, China velha. — Toma. E estendeu-lhe o braço, oferecendo o atado dos doces. Aqui, o nadico manoteou e no flagrante sopesou a trouxinha e sampou com ela na cara do muçum. — Amigo, virgem nossa senhora. Num pensamento, o negro boleou a perna, descascou o facão e se veio. O lobo no refugou, bufando. — Que peleia mais linda! Vinte ferros faiscaram. Era o nadico, eram os outros namorados da tudinha e eram outros que tinham contas a ajustar com aquele tição atrevido. Perto do negro bonifácio, sentado sobre um barril, sem ter nada que ver no angu, estava um paisano tocando viola. O negro, para fazer boca, o malvado, largou-lhe um revés tão bem puxado que atorou os dedos do coitado e o encordoamento e afundou o tampo do instrumento. Fechou o salseiro. O nadico mandou a adaga e atravessou a pelanca do pescoço do negro, roçando na veia artéria. O major tocou-lhe fogo de pistola, indo a bala, de refilão, lambe-lhe uma perna. O ventana quadrava o corpo e rebatia os talhos e pontaços que lhe meneavam sem pena. E calado estava. Só se via no carão preto o branco dos olhos, fuzilando. — Ai! Foi um grito doido da tudinha. E já se viu o nadico testabilhar e cair, aberto na barriga, com a buchada de fora, golfando sangue. No meio do silêncio que se fez, o negro ainda gritou. — Come agora os meus sobejos! Depois roncou, tal e qual como um porco acuado, e então foi uma coisa bárbara. Em quatro baletadas, desmunhecando uns, cortando outros, esgarabatando outros, enquanto o diabo esfrega o olho, o chão ficou estivado de gente estropiada, espirrando a sangueira naquele reduto. É verdade também que ele estava todo esfuracado. A cara, os braços, a camisa, o tirador, as pernas. Tinha mais lanhos que a picanha de um reiú no empacador. Mas não quebrava o corincho, o trabuzana. Aquilo seria por obra de alguma oração forte que ele tinha cozida no corpo. A esse tempo, era tudo um alarido pelo acampamento. De todos os lados, chovia gente no lugar da briga. A tudinha, agarrada ao nadico, com a cabeça pousando-lhe no colo, beijando-lhe ela, os olhos embaciados e a boca já morrente, ali, naquela hora braba, à vista de todo mundo e dos outros seus namorados, que se esvaíam, sem um consolo, nem das suas mãos, nem das suas lágrimas. A tudinha mostrava mesmo que o seu camote preferido era aquele, que primeiro desfeitiou e cortou o negro, por causa dela. Foi então que um gaúcho gadelhudo, mui alto, canhoto, desprendeu das cinturas boleadeiras e fê-las roncar por cima da cabeça. E quando ia soltá-las, zunindo, com força para arrebentar as costelas do bom e manso, e que o negro estava cocando o tiro, de facão pronto para cortar as sogas, Nesse mesmo momento e instante, a velha Fermina entrou na roda e, ligeira como um gato, varejou no Bonifácio uma chocolateira de água fervendo, que trazia na mão do chimarrão que estava chupando. O negro urrou como um touro na capa. A rumo no mais avançou o braço e fincou e suspendeu, levantou a velha, estorcendo-se, atravessada no facão, até o S. Ao mesmo tempo, mandado por pulso de homem um bolaço, cantou-lhe no tampo da cabeça e, logo outro, no costilhar, e o negro caiu, como o boi desnucado, de boca aberta, a língua pontuda, mexendo em tremor uma perna, onde a roseta da chilena dinia miúdo. — Patrício, escute. — Vi, então, o que é uma mulher rabiosa. Não há maneia nem buçal que sujeite. É pior que homem. A tudinha já não chorava, não. Entre o nadico, morto, e a velha Fermina, estrebuchando, a morossa mais linda que tenho visto, saltou em cima do Bonifácio, tirou-lhe da mão sem força o facão e vazou os olhos do negro, retalhou-lhe a cara de ponte de corte e, por fim, espumando e rindo-se, desatinada, bonita sempre, ajoelhou-se ao lado do corpo e, pegando o facão como quem fica uma estaca, tateou no negro sobre a bexiga, para baixo um pouco, você compreende? E uma, duas, dez, vinte, cinquenta vezes cravou o ferro afiado, como quem espicasse uma cruzeira numa toca, como quem quer estraçalhar uma coisa nojenta, como quem quer reduzir a miangos uma prenda que foi querida e, na hora, é odiada. Em roda, a gauchada mirava, de sobrancelhas rugadas, porém quieta. Ninguém apadrinhou o defunto. Nisto, um sujeito que vinha a meia rédea sofrenou o cavalo quase em cima da gente. Era o juiz de paz. Mais tarde vinha saber que o negro Bonifácio fora o primeiro a... a manunciar a tudinha, que eu depois tomara novos amores com outra fulana, uma piguancha de cara chata, beiçuda, e que, naquele dia, para se mostrar, trouxera na garupa novata, às carreiras, só de pirraça, para encanzinar, para tourear a tudinha, que bem viu, e que, apesar dos arrastados de asa daquela moçada, e, sobretudo, do nadico, que já a convidara para se acolherar com ele, sentira-se picada, agoniada da desfeita que só ela e o negro entendiam bem. Por isso é que ela ficou como cobra que perdeu o veneno. Escute, até hoje me intriga isto. Como uma morena tão linda entregou-se a um negro tão feio? Seria de medo por ele ser mal? Seria por bobice de inocente? Por ele ser forçudo e ela franzina? Seria por reticência? Que, de qualquer forma, ela vingou-se. Isso vingou-se. Mas o resto que ela fez no corpo do negro foi como um perdão pedido ao nadico ou um despique tomado da outra, da piguanja beiçuda? Ah, mulheres! Estancieiras ou peonas, é tudo a mesma coisa. Tudo é bicho caborteiro. A mais santinha tem mais malícia que um sorro velho. Você acabou de ouvir um audiolivro produzido pela Fundação Dorina Noio para cegos. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com Música